PINHEIRO 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 Ao passar o rio subi ao laranjal Leva-me esta carta ao meu amado real Ao passar o rio subi ao laranjal Leva-me esta carta à minha amada real Ao passar o rio subi ao laranjal Leva-me esta carta ao meu amado real Ao passar o rio subi ao laranjal Leva-me esta carta ao meu amado real Ainda agora que passou Sapato doiro pintado Ainda agora que passou Sapato doiro pintado Percebe o meu amor Ai, vem tudo, é do recado Deve ser o meu amor Ai, vem tudo, é do recado O que a uva deu-me a rosa A sussena vai chorar O que a uva deu-me a rosa A sussena vai chorar Ai, que lindo o julgamento O jardim tem para dar O jardim tem para dar Ai, que lindo o julgamento O jardim tem para dar Os meus olhos são gravados Os meus olhos são gravados Por vidalvos e doutores Os meus olhos são gravados Por vidalvos e doutores Ai, que lindo o jardim tem para dar 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 Senhorita, boa viagem Ai, que lindo o jardim tem para dar É o primeiro lugar Ai, que lindo o jardim tem para dar A hueso 48 E um mundo A hueso 48 Eu o troço 48 A hueso 48 A hueso 48 E um mundo bright E um 노�ino A hueso 48 E um mundo Legenda por Sônia Ruberti